Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir cai o número de mortes por dengue e de casos graves da doença nas nove primeiras semanas deste ano. Obras de expansão de terminais privados do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro, o segundo maior em importações do Brasil, vão criar 5 mil postos de trabalho. E ainda, a partir de abril, empregadores vão ter que informar pela internet a dispensa do trabalhador. A medida serve para o pedido do seguro-desemprego. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!